Bom, a leucemia felina, ela entra juntamente, que a gente falou na aula passada, com a leucopenia felina, como uma das principais enfermidades de felinos. A grande diferença com relação à leucemia felina, justamente tem um caráter também, que vocês podem observar, que afeta células leucocitárias, tem toda uma alteração leucocitária, podendo chegar a um grau de leucemia, que dá o nome à enfermidade. Mas a grande diferença com relação a gente vai ver na patogenia da leucemia felina, comparando também com a imunodeficiência viral felina, que a gente vai falar na próxima aula, é com relação que o felve também, sem um retrovírus, é a mesma coisa que o FIV, o vírus da leucemia felina, o felve, ele tem algumas características particulares que estão relacionadas bastante com a patogenia da enfermidade, o que difere com relação à imunodeficiência viral felina. porém, são duas enfermidades bastante importantes com relação às doenças infecciosas em gatos, e até de forma didática, ou geralmente nos levantamentos técnicos, nos manuais técnicos, muitas revistas aí, modificam, fazem uma revisão, eles colocam essas duas enfermidades juntas, chamadas de síndrome complexo FIV e felve. Então você vai ver aí sempre uma associada à outra, mas não que tem relação com a patogenia, ou outras situações que você tem relação dos dois vírus. Acontece que você, tanto na leucemia felina, como também na imunodeficiência felina, os próprios nomes já dizem, você tem uma queda significativa na questão, tanto fazendo a habilidade do sistema imune, na imunossupressão. Então, obviamente, uma doença predispõe a outra, como também a panleucopenia felina predispõe a outras infecções, tá? Em relação a isso. Então, geralmente, você tem esse tipo de relação entre a leucemia felina e a imunodeficiência viral felina, tá? Então, por isso que a gente acaba falando, tanto é que ela está no mesmo arquivo, no mesmo slide, está no mesmo plano de aula, é FIV e felve, ou felve e FIV, aí não importa a ordem, tá bom? Então, primeiro relacionado à leucemia felina, notem que até coloquei essa imagem de fundo aqui, que é justamente o grupo de animais que é mais acometido, né? Mesmo como a gente falou da panleucopenia felina, justamente são aglomerações de animais, tá? Então, justamente, você tem aí essa característica de facilitar a aglomeração de animais, facilitar a transmissão e, obviamente, isso também está relacionado, já que são animais, geralmente, mais imunossuprimidos, mais predispostos a um estresse e que caem aí com relação ao sistema imune, tá? São isso. Então, a gente vai ver que algumas características de doenças infecciosas e felinas se mantêm o mesmo status, ou o mesmo padrão, né? Com relação a quais são, qual é a população de risco, né? As questões de controle, proflaxia, a gente vai ver que elas são bem parecidas, bem similares, tá? E a leucemia felina, obviamente, o interesse maior da leucemia felina são infelídeos domésticos, mas também o vírus já foi isolado de infelídeos selvagens, como tigres, leões, também, tá? E alguns guepados também já foram isolados, de forma natural, tá? Tem uma distribuição mundial, né? Apesar de estar 1% aqui, você tem poucos levantamentos com relação ao isolamento, diagnóstico etiológico do vírus, mas a soropositividade, né? Ela é muito alta, especialmente em gatizem, especialmente em aglomerações de animais, onde a soroprevalência, ela pode chegar para mais aí de 33% até 40% dos animais são soropositivos. Então, isso já dá para dar uma ideia que, realmente, o vírus, ele é circulante, né? E aqui a gente fala de uma população que não é vacinada, tá? A gente vai falar disso mais para frente, tá certo? Então, com o aumento da população felina, obviamente, maior a prevalência. Então, aglomerações de animais em locais como gatiz, não só gatizem, mas também áreas de internamento, né? Internação em hospital veterinário, em clínicas, né? A gente tem que ter uma vigilância com relação à leucemia felina, principalmente pela facilidade com que é transmitida, tá? A aglomeração de animais, a gente vai ver que está muito relacionado também a machos não castrados, principalmente pela questão do hábito, né? Por ter maior acesso à rua, pela questão também, né? De dominância, tem toda hora com relação a isso, então, geralmente está envolvido em brigas, então, tudo isso facilita também a questão da transmissão, tá? No Brasil, de dados epidemiológicos que a gente tem, né? No Mato Grosso já foi isolado o vírus infelidos selvagens, aí em onças, padas, tá? Também já foi isolado aí no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, foi o único caso descrito da vírus da leucemia felina isolada de infelidos selvagens no Brasil, tá certo? Isso aqui foi no ano de 2005, se eu não me engano. E outros levantamentos que foram feitos com relação a casuística em hospitais veterinários, do Federal do Ceará, né? Em Minas Gerais e São Paulo, isso aqui foi uma questão sobre prevalência com relação ao estudo feito juntamente com a Secretaria de Saúde. Então, mas chegaram a vir a sobre prevalência aí de animais errantes, de animais aí soltos, normalmente nas cidades, tem vindo de proprietário, em torno de 5%, tá? Isso que dá uma prevalência baixa. Porém, se a gente for pegar, né, o tamanho do centro com relação a isso, a gente vê que é uma população significativa, né? 5% de animais errantes dentro da cidade de São Paulo é algo significativo. Pelo tamanho da população, obviamente, isso também condiz com o aumento da população de animais errantes, especialmente gatos, tá? Minas Gerais, o estudo foi feito também em Belo Horizonte, capital. Então, são duas capitais com nível próximo aí de 5% de animais soropositivos. Então, isso, obviamente, foi um estudo feito num momento, se não me engano, esse estudo aqui é no começo do ano 2000, não sei se foi 2001 até 2003, tá? Mas no começo do ano 2000. Mas você vê que mesmo no ano 2000 pra cá, nada mudou com relação à prevenção, novas formas de vacinação com relação a isso. Então, geralmente a transmissão, a manutenção, ela é a mesma, né? Então, esses índices aqui se devem, logicamente, à manutenção do vírus no ambiente, a propagação do vírus de um animal pra outro, tá? Logicamente que aqui a gente tem duas populações diferentes de estudo, né? Então, aqui, logicamente, concentra mais população, realmente, que tá relacionada a um estudo em casuística em hospital veterinário. Então, os animais são levados até lá, né? Então, obviamente, aí você tem aumento da soropositividade, já que a população, ela se concentra mais, né? Com relação aqui do que, provavelmente, um estudo em animais errantes, tá? Mas a prevalência aí nos deixa enganar aí com relação a essa soroprevalência. O que a gente tem de mente geral isso daqui? É que o vírus, ele tá circulante, tá? E, obviamente, você tem soropositivo e já entrou em contato com o vírus. Tudo bem? Bom, por que você tem essa alta prevalência com relação à leucemia felina? Justamente pela facilidade de transmissão, tá? Tanto pelo contato direto ou indireto, com um grande número de separatórios e secreções que contaminam, que ser transmitido diretamente ao animal, de um animal infectado pro outro, pelo contato direto nesses animais, e também por contato indireto por meio dos fômitis. Então, isso mostra uma importância maior com relação aos gatis, né? A aglomeração de animais aí, antes, justamente, numa associação de bem-estar animal, numa associação aí de abrigo de animais. Então, logicamente, tem que ter uma maior atenção com relação a isso, tá? A maior parte do vírus é eliminado na saliva, tá? Então, a gente vai ver com a questão de patogenia, que o vírus tem uma grande relação com relação à eliminação da saliva. E, obviamente, né, essas mordidas que dão em brigas, principalmente em machos, né, que são aí castrados, né, perdão, machos não castrados, você tem um índice maior de transmissibilidade, né, devido propriamente ao hábito do animal. Então, muitas vezes, envolve em brigas, na questão da dominância, de cópula também, e isso você faz aí a transmissão de um animal pra outro, diretamente. Mas sempre é importante a questão dos fômitis, pelo vírus ser eliminado na saliva, né? Então, os potinhos de água, potinhos de ração, de comida aí, que são um uso em comum, geralmente, né, nesses abrigos de animais, isso facilita a transmissão também, tá? Em relação a isso. O vírus, só pra gente ter uma idade, o quanto é eliminado, né, já foi feito uma estimativa, normalmente, por microscopia eletrônica, aí, por ml de saliva, em torno de um milhão de partículas virais por ml de saliva. Então, isso é muito. A gente vai ver que isso tem relação com a patogenia da doença, tá? Por que que o vírus, ele tem uma alta multiplicação, e justamente a manutenção do vírus no animal, a gente já sabe que é um retrovírus. Então, a gente lembrar características aí da microbiologia veterinária, né, quando a gente estudou lá da família retroviril, a gente vai ver o que, por que que isso persiste, o por que que também dá maior produção viral no animal também, tá? Já foi relacionado, além da transmissão horizontal, obviamente, a transmissão vertical, tá? Mas não houve repetibilidade, ou melhor dizendo, reprodutibilidade dos estudos. Então, já foi descrito num relato de caso, tá? Mas isso é muito incomum. Então, a transmissão vertical, até muitos autores, alguns livros que vocês podem observar, colocam em dúvida também com relação à transmissão vertical, tá? Apesar de ser um retrovírus, né, a gente tem aí um animal, né, no México, o canívoro, que a questão também tem a ver toda com o tipo de tomia também placentária, né, questão histológica aí também da placenta, favorece a transmissão num agente infeccioso, tá? Só que a gente vai ver que é um retrovírus da família gama, do gênero gama retrovírus. A gente vai ver que isso dá particularidades do felve, de muitas vezes nem ser transmitido a prole, tá? Então, isso favorece, a gente vai ver que a transmissão vertical, ao contrário da FIV, aqui ela não é regra, tá? Pode acontecer como não pode. Tá muito também relacionado com o status imunológico também da gata, pra se vai passar ou não pra ninhada, tá? Em relação a isso. Geralmente, são animais que estão, infecção, né, ou uma infecção crônica persistente, já que a gente tá falando, e o retrovírus, ou seja, o animal, ele muitas vezes, ele não tem o vírus circulante, mas nas células dos animais, né, desse animal, vai permanecer o provírus lá integrado no genoma da célula. Então, muitas vezes, quando você tem o quadro, né, de uma gestação início, você tem aumento da proliferação de células, e, consequentemente, isso inicia uma nova produção de vírus que antes você tinha aí controlada, tá? Oi? A transmissão vai ficar sempre pela via placentária? Via placentária, né? Igualmente, contato de sangue materno com o sangue do feto, tá? Dificilmente você tem no período do parto mesmo, tá? Com relação a isso, mas sempre a infecção intrauterina, tá bom? Então é isso. Tá bom, gente? Então, só lembrando aí a questão da etiologia, né, falar um pouquinho aí da família retrovirídica, a gente viu lá na microbiologia veterinária, anos-luz atrás, vocês veem lá que são da família orto-retrovirina e do gênero gama-retrovírus. Então a gente não tá falando de um lentivírus, que ao contrário do FIVI, que a gente vai ver, que é também chamada AIDS dos felinos, que tem muita associação por ser um lentivírus, né, semelhante, é o mesmo gênero que o HIV, por exemplo, tá associado, a gente tá falando de um gama-retrovírus, tá? E uma particularidade da questão dos gama-retrovírus, justamente é uma questão também de um tropismo e uma patogenicidade, né, digamos assim, uma virulência menor comparada aos lentivírus. Então a gente vai ver que é uma doença que tem uma evolução significativa, mas não tão drástica, severa, como a imunodeficiência viral felina, que provavelmente considera aí justamente um quadro de imunossupressão, tá? Bastante grave com relação, bem mais grave comparado à leucemia felina. Lógico, que um quadro de leucemia é um quadro grave, né? Realmente você tem esgotamento, total alteração, funcionabilidade e produção de células hematopoésicas, especialmente leucocitárias, né? Mas em quadro de leucemia a gente vai ver que são quadros raros de acontecer na evolução da doença. Então pode chegar o animal a ter a leucemia, mas isso não é regra, tá? Muitas vezes pode manter uma imunossupressão aí muito mais tempo, mas a leucemia não é um sinal clínico específico, né? Pra essa doença, o característico da doença, tá bom? Mas foi denominada dessa forma. Bom, então o vírus é um gama-retrovírus, né? A parte da família retroviride. É um vírus envelopado, capsídeo-licoidal, tem um tamanho significativo médio aí na virologia, em torno de 120 nanômetros, né? E aqui tem o grande problema da questão dos retrovírus, né? É um vírus RNA, mas por apresentar a transcriptase reversa, ele vai converter um RNA pra DNA, e aí você tem a produção do provírus, né? Uma fita dupla de DNA a partir de uma fita simples de RNA, que é incorporada por meio de outra enzima, integrase, dentro do genoma da célula. Então a partir do momento que esse vírus infecta células leucocitárias, há uma grande multiplicação dessas células devido no início de uma resposta imune, então consequentemente se perdura, você tem a manutenção do genoma do vírus, ou a produção de novos vírus dependendo da fase do animal. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho na patogenia também. Certo? Só que a gente tá falando em gama retrovírus, a gente vai ver que a patogenicidade é muito mais moderada comparado aos lentivírus. Tá? Então tanto é que a gente vai ter sim aqui, a possibilidade de você ter o início da infecção, inclusive com a detecção de vírus de anticorpos no animal, e esse animal pode se tornar um animal regressor, ele pode se tornar livre completamente do vírus, e também no material genético do vírus. Tá? Coisa que é totalmente impossível de a gente poder imaginar com relação, né, ou de dadas vias normais de uma infecção por lentivírus, por exemplo, que isso já não acontece. Tá? A gente vai falar bem com relação ao diagnóstico disso daí. Tudo bem? Eu pra lembrar um pouquinho da micro veterinária. Tá certo? Aqui é outra questão importante, já que a gente tá falando da variabilidade que tá envolvido também com relação ao diagnóstico, tá? O felve, ele tem uma variabilidade genética relativamente conservada, mas mesmo assim a gente encontra quatro variantes, e essas variantes, ou também denominadas subgrupos, né, o felve tipo A, né, grupo A, grupo B, grupo C e grupo T, tá? Tem diferenças significativas quanto à severidade, à virulência dessas variantes genéticas aqui. A gente vai ver que o vírus A, né, o felve tipo A, que é o mais comum, que obviamente é o que determina as características de leucemia, tem um agravamento maior, tá? Ele é, digamos assim, o grupo-chave, ele seria o principal membro aí com relação à variante genética. Os grupos B e C é uma variante genética do grupo A, tá? Então muitos, até antes, autores anteriormente, eles consideravam que não classificavam, por exemplo, o felve B e C como subgrupo, né? Eles classificavam como uma variante genética do grupo A, então ficava felve A, né, subgrupo B, felve A, subgrupo C, por exemplo, tá? Mas hoje a gente sabe justamente que eles já foram caracterizados como subgrupos da mesma forma que o A é o B e o C também, tá? Então o B e o C, eles são variantes do grupo A. A grande diferença aí que tem é com relação à variante genética T, tá? Justamente tem esse nome aí, o T, justamente por promover uma replicação em linfócitos T, tá? Então dessa forma o vírus, ele foi classificado como um felve T, tá certo? Aí sim o felve T, ele tem uma maior patogenicidade também, tá? E não significa, por exemplo, que pode ser uma variante do grupo A, tá certo? O que significa da questão do grupo B e C? Eles não têm manutenção muito alta no ambiente, tá? Eles não têm manutenção, perdão, numa população. Por quê? Porque dependendo do animal que ele é infectado pelo grupo A, no próprio animal é gerada essa variante B e C, tá? Então você não tem transmissão de um animal para o outro, por exemplo, somente do grupo B. Ele sempre vai estar associado com o grupo A. Então onde tem o grupo C ou B, você vai ter a variante A, obrigatoriamente, tá? A exceção é o T, que o T sim, ele pode passar de um animal para o outro sem necessitar inicialmente de um quadro infeccioso pelo felve A, tá? A gente por isso, tá bom? E elas variam, obviamente, com relação ao glicoproteino do envelope, né? O que a gente lembrar lá da microbiologia, na virologia, a importância desse glicoproteino do envelope que está relacionado a tropismo, né? A dissorção, a ligação do vírus à célula. Então, muitas vezes, o que com a diferença do T para o A é que o T tem um atropismo por linfócitos T, tá? Comparado a outro que você tem aí por diferentes leucócitos, além de neutrófilo, eusinófilo, basófilo, mas também linfócito B, tá? O T, mais especificamente, para linfócito T, tá bom? Então varia essas proteínas do envelope, obviamente, varia a célula infecta e infecta, tá? Em relação a isso, que são essas duas proteínas aqui, tá? Essa proteína do envelope, a glicoproteína 70, GP70, é o principal fator, né? De estimulador ou imunógeno aí da produção de anticorpos, tá? Então é essa proteína aí que vai ser toda fragmentada aí, produzida em forma de antígeno, e aí estimulando uma resposta humoral, tá? E essa P15E, que já é uma proteína também, o envelope, ela tá relacionada muito à questão da imunossupressão, tá? A gente vai ver isso certinho na patogenia, onde lá há uma modificação com relação e pouco estímulo acaba sendo um fator limitador aí para estabelecimento de uma resposta imune, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, geralmente que vai ser uma proteção dessas glicoproteínas para não serem reconhecidas como algo estranho no organismo, tá? Deu pra lembrar um pouquinho do vírus que a gente falou, da família? Então vamos lá, tá? Aqui é só a proteína de superfície, tá ligado à proteína viral, que é a mesma coisa das glicoproteínas, tá? Acabei esquecendo aí de falar mais nada aqui, que a gente já não tinha dito anteriormente, tá certo? Aqui é só mostrando o final, né, da questão que a gente vê das infecções por retrovírus, né? O gama retrovírus também, a liberação é por brotamento. Então o que isso significa? Que as células leucocitárias que são infectadas por esse vírus, eles vão, do quê? Liberar na membrana plasmática, né? Ou vão apresentar a membrana plasmática, isso em decorrência da replicação do vírus, às proteínas virais na membrana plasmática. Então, obviamente, essas células vão ser reconhecidas pela resposta imune celular, pela parte do sistema imune, como células infectadas, células estranhas. Por isso, apresentam proteínas estranhas na membrana, né? Proteínas diferentes ao organismo. Então, obviamente, essas células, durante o processo de replicação, elas vão ser identificadas como algo estranho e que vão ser, aí, submetidas a todo o processo da resposta imune celular. O linfócito tecidotóxico vai destruir essas células, por aí em diante. Então, o próprio sistema imune, né, ele já faz uma debelação, já diminui o número de linfócitos circulantes, né, de células imune circulantes. Então, isso faz, porque o próprio, né, justamente por essa característica aí da replicação do vírus, que você tem aí uma, né, identificação dessas células como células infectadas e que devem ser destruídas pelo sistema imune. Tudo bem? Lembrando. Aqui é importante a gente falar um pouquinho, tá, que é a questão de diferença que eu falei pra vocês dos subgrupos A, B, C e T, tá. Então, notem que grande parte, né, o subgrupo A justamente é o que dá, digamos assim, né, a patogenia clássica com relação à doença, tá. É por parte do felviar aí que se tem toda a questão, né, 100% da questão dos gatos virêmicos é onde ele vai estar presente, tá. Patogenicidade moderada, porém, altamente contagiosa. Então, a replicação desse subgrupo, ela é muito alta. Isso favorece a transmissão, tá, com relação a isso também. E tem uma citopatogenicidade moderada. O que significa isso? Ele mantém a célula por mais tempo viável pra produzir mais, mais a progene viral, né, maior cópias aí de vírus, tá. Então, consequentemente, ele vai manter uma carga viral no animal muito elevada, fazendo com que esse animal seja, tenha um alto poder de transmissão também. Tá certo? Alguns sinais que eles estão associados é neoplasia, hematopoética, então já iniciando o processo de leucemia, tá, que pode evoluir pro processo de leucemia, tá, e hemólise aí já foi vinculada experimentalmente, mas assim, de curso normal da doença, nada. O que eu quero importar, o que eu quero importar bastante aqui pra vocês, é justamente essa diferença com relação o A aos outros subgrupos, tá. Notem que o B e o C, ele ocorre junto com o subgrupo A, tá, e a origem desses grupos B e C é com relação à mutação desse subgrupo A. Então, pode acontecer no mesmo animal, na mesma infecção, a progene viral em ser produzida do tipo B e do tipo C, tá. Isso é muito comum com relação aos retrovírus, gente, e o gama retrovírus não é diferente também, tá. Muitas das vezes o grupo B e C, ele perde pro A em patogenicidade, então a gente vê aqui, ó, não é tão patogênica que infecções singulares, ela se torna muitas vezes patogênica, a C principalmente, quando tem associação com o A, ou seja, tá no mesmo caso, no mesmo sinal, você tem aí a questão do grupo A, né, o grupo C aí acaba ficando com, né, um pouco infectante, mas de forma isolada, o B e o C dificilmente causam a doença, tá. Dificilmente eles vão causar a doença, mesmo experimentalmente, o felv B e C, eles não têm relação patogênica, tá. Alta, baixa patogenicidade aí. O que difere com relação ao subgrupo T? O subgrupo T, ele é o altamente contagioso, tá. Altamente patogênico, então esse nome pelo tropismo, que tem a linfócito T, tem uma afinidade, né, por duas proteínas celulares aí de hospedeiros, que são essas daqui que determinam praticamente um acometimento maior da célula, determinam aí uma lesão à célula, tá, muito maior com relação a isso, e também estão envolvidos com o grupo A, tá. Mas o grupo T, eles não são, digamos assim, mutações diretas do subgrupo A, tá, somente o B e o C, tá bom. Então, notem que o grupo T, ele já vai determinar sinais clínicos, né, mais imunossupressão, relacionados à imunossupressão maior, então neutropenia, linfopenia, tá, quase diarreia relacionado a também a falha aí de resposta imuninata com relação ao trato diarreico, né, a febre em decorrência da viremia pelo alto poder patogênico, alto poder de replicação desse vírus, tá certo. Então, o que vai importar pra gente aqui com relação à etiologia da doença é mais o subgrupo A e subgrupo T, tá. É uma descrição da literatura que linfoma desenvolve associado com o cérebro, né? Isso, exatamente. Justamente pela característica imunossupressor e também a questão do linfoma, você tem um aumento muito grande de volume de células anormais, né, afuncionais, muitas vezes. Grande parte disso, por você ter alterações, que seria uma, né, por você ter uma variedade muito grande da questão do que torna a célula funcional, seja ela por... Você tem alterações síntese proteíca diferenciadas, que acabam expressando proteínas diferentes na membrana, frente a isso, acabam sendo até receptores que o vírus pode utilizar pra utilizar a célula como, né, como uma fonte de produção, né, com isso. Então, estão associados bastante. A gente vai ver, até na questão da patogenia, a gente vai explicar isso. Tá? Diga ali. Eu não entendi ainda qual a diferença da... Ah, até, digamos, são variantes genéticas do vírus. É a mesma espécie, porém, você tem tipos diferentes, né. O A, B e C e T, eles são classificados com relação à variabilidade genética. Então, o que pode mudar entre esses subgrupos? As proteínas do envelope. Então, o T, a gente tem uma nova variante do vírus da felve, tá? Porém, a T, ela é uma variante mais independente do grupo A, diferente da B e C, tá? Que a B e C, elas só aparecem quando você tem uma infecção pelo grupo A. E elas só são patogênicas quando você tem associação com o grupo A. A T não, tá? A T, ela independe da associação do grupo A. Apesar de estar envolvido também, né, com o subgrupo A, muitas vezes, infecções, ela se torna mais patogênica, tá? E muda tanto essa proteína da superfície desse vírus que ela tem entropismo por linfócito T, por isso que dá o nome, né? Linfócitos B, outros neutrófilos, iorosinófilos, linfócitos, você não tem... não são células permissivas a esse tipo, essa variante genética. Tá? Vamos lá. Bom, aqui eu falo pra vocês a patogenia da doença, né, de forma simples, direta, clara, aqui, vocês conseguem observar a patogenia da doença, tá? Vamos por partes. Gente, esse quadro, também eu falo pra vocês, né, já falei desse livro anteriormente, vem aí do Green, que é, né, as doenças infecciosas de cães e gatos, que, infelizmente, né, principalmente pra ter maior acessibilidade, não tem versão disponível em português, somente em inglês, tá? Mas é um livro bastante completo. Então, essa é um dos poucos quadros, assim, né, até que tem a sua complexidade, justamente, mais por estar na língua inglesa, mas a gente vai ver que ela é bem, o esquema, ela traz, facilita a gente entender um pouquinho da patogenia, tá? Então, a infecção pelo felve, a gente vai ver que ela é baseada, mesmo a coisa que a gente falou da panleucopenia, logicamente, vem a, né, o que a gente vem falando como se fosse uma resposta padrão ou algo padrão que a gente sempre discute, que é o status imunológico do animal, tá? A gente vai ver que, muitas vezes, animais neonatos, né, que já são imunossuprimidos, obviamente, a doença vai ter um período de incubação mais curto e uma evolução muito maior da doença também, tá? Com relação a isso, uma evolução muito mais grave com relação a doença. Então, a gente vai ver que a entrada do vírus, tanto por via oral ou nasal, né, como também pela inoculação, dependendo em mordidos, que a gente falou na questão da transmissão, lá, principalmente em machos não castrados, né, você tem uma replicação inicial, tá? No tecido linfóide, próxima à região da orofaringe, né, então você pega linfonodos ali, principalmente a região, linfonodos da região orofaringe, você tem a replicação inicial do vírus. Porque a mesma coisa que a gente falou, né, na questão da imunologia, você inicialmente, esse animal, ele vai inalar, o ingerir, você tem células fagocíticas, vão pegar esse vírus, fagocitar e vão levar, obviamente apresentando antígeno, vão levar esse vírus justamente ali para os órgãos nifóides secundários próximos ali, linfonodos, né, obviamente que é no linfonodo que ele vai encontrar células permissivas a ele. Linfonodo é onde você tem linfócito B, linfócito T, na circulação você vai ter neutrófilo, então são todas células que o vírus tem capacidade de ligação e aí entra nessa célula e vai iniciar o processo de replicação, tá? Mas, logicamente, regiões que concentram esse tipo de célula é onde você tem maior produção viral, tudo bem? Só que ao mesmo tempo em animais que são imunocompetentes, há uma tendência de um animal debelar a infecção, mesmo sendo um retrovírus. Então esse animal, se ele tem uma resposta imune eficiente, tá? Esse animal, ele pode se tornar o que a gente chama de animal regressor, onde a infecção não vai para frente, a infecção, ela é debelada justamente pelo perfil imunológico que esse animal tem de ser imunocompetente e acaba eliminando completamente o vírus circulante e as células infectadas, tá? Não apresentando qualquer resquício, tanto de anticorpo relacionado à presença do vírus ali, como também o vírus. Então, esse animal, ele vai ser negativo, tá? Para a doença, se tornando ele aí saudável, sem problema nenhum. Tá certo? Que tipo de população é essa que a gente está falando? Que tipo de animal é esse? Adulto vacinado. adulto vacinado ou mesmo um animal bem cuidado, Mas principalmente animal vacinado, tá? Teria justamente esse tipo de população aqui, tá certo? Então, dá para a gente ter uma ideia que isso daí também é, digamos assim, a minoria da população de gatos. Por quê? A maioria, muitas vezes, não tem, não recebe, né? Vacinação. E muitas vezes, também, você tem o quê? Uma imunossupressão dada as dificuldades que esse animal tem com relação a status fisiológico. Então, o que acontece na maioria das vezes? Você tem um animal que não é imunocompetente e apresenta uma resposta imune deficiente. Então, sendo aí, ocorre a replicação desse primeiro local, inicia-se o processo de viremia. Ou seja, esse vírus vai atingir, vai atingir vários órgãos, determinando aí, vai cair em circulação sanguínea e vai ser, vai tentar, vai chegar a outros órgãos linfóides, vai chegar em tanto primário como também secundário e vai também sofrer aí, vai infectar células circulantes no organismo. Então, neutrófilo, basófilo, eusinófilo, né? Todos os leucócitos aí são permissivos a esses vírus, tá? Com exceção do, 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 do felv-T lá, que é somente linfócito T, tá certo? Então, o status imunológico, ele é o divisor de águas aí com relação à progressão ou não da doença, como a gente vem falando nas outras enfermidades também, tá certo? Então, o que que a gente tem aqui depois da viremia, né? Uma, né? Uma disseminação sistêmica aqui do vírus. Ele vai justamente para órgãos linfóides ou vai se replicar nessas células linfóides, tá? Onde que ele vai aqui, ó? Ele vai para a medula óssea, onde ele vai encontrar a maior parte de células indiferenciadas, células permissivas a esse vírus. Consequentemente, ele vai infectar essas células, vai acabar produzindo maior número desses vírus, né? Maior produção viral, aumentando a concentração de vírus dentro do animal. O que que ele vai fazer com essa célula que está infectada? A célula vai sobreviver sem problema nenhum? Não, ele vai alterar, causando uma queda significativa do número dessas células. Então, cada vez que ele vai se replicando e aumentando a carga viral, isso está relacionado com a queda do número de leucócitos também. E onde ele atinge? Medula óssea. Ele vai direto na, que seria a fábrica ali, inicial dessas células. Então, ele vai na medula óssea e ele acaba debelando, inclusive, o número de células liberadas pela medula óssea. Consequentemente, o que que vai tornar esse animal? Ainda mais imunossupressor. Então, muitas das vezes que a gente está vendo com relação juntamente a felve, é que a imunossupressão obviamente abre as portas para infecções secundárias, principalmente infecção respiratória, infecção entérica, gastrointestinal, melhor dizendo, tá certo? Então, isso aí pode estar relacionado com a manutenção da doença no animal, o que torna ele, obviamente, transmissor. Sempre lembrando, gente, acabei não falando aqui, mesmo o animal regressor, ele pode se tornar transmissor também, tá? Lógico que não depois que ele acaba ficando livre do vírus, totalmente limpo aí, tá? Mas durante o processo de replicação, quando você tem essa replicação primária aqui, nesse sítio primário de replicação, na orofaringe, você tem ali, obviamente, já esse animal está eliminando também por meio da saliva, tá? Ele é o animal transmissor. Obviamente que a transmissor, ela perdura menos comparado ao animal imunodeficiente, que aí você tem evolução da doença, obviamente aumenta ainda mais a capacidade de transmissão desse animal, tá bom? Quer dizer, transmissão do vírus pelo animal. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida até aqui? A questão da patogenia? Qual seria o sinal clínico visto até aqui, do processo da viremia e replicação aí? Qual que seriam os achados aí clínicos? Chegou um animal na clínica ali, seja pra você, ele está infectando, o que ele pode estar apresentando ali? Dependendo de uma infecção secundária, mas causada diretamente pelo vírus. Uma febre, muitas vezes em decorrência da viremia. E o que ele está fazendo aqui, infectando? Então o que ele vai fazer com a carga leucocitária? vai diminuir, então uma leucopenia, branda aí no início que vai evoluindo cada vez mais grave, tá? Muito menor essa relação aqui. Ao mesmo tempo, gente, dependendo, se for um animal que é mantido aí sobre um sistema adequado de criação, na questão também de bem nutrido, com relação a isso, mas que não foi, normalmente não foi vacinado, ele ainda tem condições de debelar a infecção, tá? Mas obviamente essa é uma probabilidade bastante remota comparada a maior parte dos casos que são vistos, tá? Então ele pode eliminar completamente o vírus, tá? Só que qual que é o problema que aconteceu em todo esse trâmite aqui, todo esse tempo que passou de replicação de viremia, destruição de células? O que aconteceu com relação à replicação do vírus? Ela foi feita, produzindo uma progene viral em carga elevadíssima e qual que é o problema que deixa? O que que o vírus deixou na célula ali? O DNA, né? O provírus inserido no genoma da célula, então grande parte dessas células, o que que vai acontecer? Vai estar abrigando o provírus junto ao genoma dessa célula, tá certo? Isso significa manutenção da infecção, então muitas vezes o que que estabiliza a essa célula não ser produzida, não produzir mais vírus? Muitas vezes ocorre o que? Quando você tem o que a gente chama de infecção latente, tá? Não tem nada a ver com o que a gente falou de herpes vírus, não é a latência a mesma coisa em relação ao herpes vírus, o que a gente fala aqui de infecção latente é que diminui a produção viral, consequentemente os sinais clínicos eles melhoram, tá? Melhora a sanidade do animal. Só que qual que é o problema dessa infecção latente? Você nem, o animal nem pode nem ter vírus circulante, fica por muito tempo a ponto que anticorpo também o nível de anticorpo caia. Tá certo? Qual que é o problema aqui? O que ele tem ainda para produzir vírus? O genoma. Ele tem o DNA, o provírus produzido a partir lá da transcriptase revés que foi integrado no genoma da célula. Então quando é que essa célula vai começar a produzir novos vírus? Com a imunidade baixa. Ou seja, até a possibilidade de uma infecção por um outro vírus e por outro patógeno. Não entra já naquele processo de clonagem celular que começa a multiplicar as células favorecendo e aumento da síntese proteica dessas células. Não é isso que acontece? Então cada vez você vai tendo duplicação e o que vai ser duplicado junto com essa célula? O genoma do vírus. Então toda vez que essa célula for multiplicar vai estar levando para outra célula filha a parte do genoma do vírus. Quando essa célula começar a sintetizar proteínas que seriam de forma normal para estabelecer uma resposta imune, seja ela, por exemplo, produção de anticorpo, o que vai ser transcrito em RNA mensageiro também? Proteínas do vírus e vai ser produzido os novos vírus. Diga, Ivan. Leucócitos em geral, principalmente neutrófilo pelo grande número que se tem e também linfócito. Linfócito B, linfócito T. Não, depende da célula que você tem aí. Por exemplo, você tem a produção de linfócito. Os linfócito são células que duram muito mais tempo. Por questão do neutrófilo, pela questão da fagocitose, a tendência é que os fagocitos já são mortos, entre apoptose. Mas linfócito não. Então a maior duração, manutenção do vírus é justamente em linfócito. Normalmente por isso. Então justamente a multiplicação do linfócito é muito maior também comparada. Quando essa célula já está diferenciada. Agora, a medula óssea você tem maior replicação. Obviamente isso. Mas é mais em linfócito porque ela perdoa inclusive a replicação em órgão linfóide secundário. Por isso que você tem maior manutenção do que neutrófilo, principalmente que já que não é alojado em órgão linfóide. É tudo feito liberado diretamente da medula circulante, ficando. Por isso que eles são mais mantidos em linfócitos. Tudo bem, gente? Então ele pode aqui ter ainda, mas ele ainda vai estar trazendo justamente esse genoma do vírus. Ele vai estar presente. Voltou o quadro de imunossupressor, aqui, seja uma terapia por um glicocorticoide, por exemplo, ou uma infecção secundária que ele se tem ali, uma nova infecção, melhor dizendo. volta o quadro de imunossupressão e o que que volta a ser produzido? Novos vírus, que vão infectar novas células, debelando ainda mais o processo aí de produção dessas células, causando aí uma leucopenia intensa, que vai variar conforme o dano trazido pela infecção viral que a gente vai ter os diferentes graus aí de imunossupressão, podendo levar completamente à falência de medula, na questão da produção de leucócitos, consequentemente até o quadro que a gente chama da leucemia, com relação a isso. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa infecção latente aqui? Não? Pelo outro lado, caso esse animal ainda continue imunodeficiente, seja um animal com um maior grau de nutrição, um estresse muito grande, a tendência, é a continuação dessa replicação viral, aumentando ainda mais a distribuição desse vírus no organismo animal, ou seja, uma viremia continuada. Essa viremia continuada, obviamente, ela vai acometer maior número de neutrófilos, maior número de linfócitos e por aí em diante. Então, esse animal, ele vai ter uma viremia que a gente chama de viremia persistente, aonde ele chega a um determinado limite entre, já até cometer uma quantidade muito grande de células, tanto circulantes como também em linfonodos, em baça, em órgão linfoide secundário, que agora ele está debelando, inclusive, a medula óssea. Então, as células mesmo imaturas que estão sendo liberadas, a medula óssea não vai conseguir reestabelecer, então vai começar a lançar na circulação sanguínea células ainda imaturas, onde o grau de imunossupressão vai ser cada vez maior. Chegando a um ponto onde a regressão desse quadro é praticamente impossível. Por quê? Porque você tem uma carga viral muito grande, você ainda tem células carregando o provírus genoma, onde estão em continuada a multiplicação ao ponto de ter uma síntese proteica elevada também na tentativa de estar produzindo anticorpos ou produzindo substâncias ao ponto de citocinas, por exemplo, essa questão de ativação por parte da resposta imune, só que juntamente está produzindo vírus. Então, ao mesmo tempo que está aumentando, tentando aumentar o número de células imunes para conter infecção viral, essa tentativa de aumento da resposta imune acaba elevando o título viral também. A carga viral no animal acaba ficando maciça, ao ponto que aí vai começar cometendo o que antes era somente células circulantes em órgão linfórdia secundária, vai começar agora a afetar também a produção na medula óssea. Chegando até o ponto de esgotamento ou há um dano tão grande nas células geminativas ali na medula óssea que essas células acabam mudando totalmente de conformação e não tendo muitas vezes nem função mais nessas células leucocitárias. Que isso significa qual é o quadro clínico? Um quadro de leucemia. Então, a gente vai ver aqui que esses sinais clínicos aqui, eles evoluem conforme a manutenção da doença do animal. Então, muitas vezes um quadro mais leve, ele só pode estar relacionado a uma febre, muitas vezes decorrência dessa primeira viremia, ou mesmo um quadro de leucopenia, porém não muito intensa. causa, causa, né? Exatamente. A linfo adenopatia ela está relacionada justamente quando você tem um quadro de uma viremia continuada, que aí você vai tendo uma proliferação ainda maior, né? Dessas células, provavelmente o dano também nos tecidos vão ser maiores também, tá? Pela lesão aí que você tem. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Essa questão da patogenia, a viremia persistente? Não? Vamos falar um pouquinho dos sinais clínicos aqui. O que a gente vai ver com relação à evolução da doença? A gente pode variar desde funções não diretamente relacionadas à infecção do vírus, como por exemplo ter uma gromelonefrite, justamente pela produção, deposição de imunocomplexo, problemas reprodutivos, tá? Mas não significa no caso de um aborto justamente por você ter o acometimento, o animal, ele tem uma debela tão grande, o sistema, o organismo desse animal que muitas vezes não consegue nem manter uma gestação, então pode determinar aborto, mas não diretamente ligado à infecção pelo vírus, tá? Tudo bem? Então pode ter associações ligadas que podem evoluir tanto de uma forma menos grave, né? Até uma forma justamente mais maligna da doença, onde a gente vê a leucemia, tá? Então a imunossupressão associada a isso pode, né? Que eu falei pra vocês, uma linfopenia, tendo esses linfos circulantes em funções totalmente incomuns, anormais, então isso favorece o quê? Não ter implantação de uma resposta imune, ou seja, uma porta aberta praticamente pra infecção do vírus também, mais ainda nessas células, tá? No entanto, a gente vai ver aqui que dependendo da persistência dessa veremia, da produção maior do vírus, você vai ver que pode determinar sinais clínicos mais severos, mais graves aí, causando uma mielossupressão, onde? Causada por uma anemia, trombocitopenia e granulocitopenia também, ou seja, olha já o esgotamento da medula óssea aparecendo aí, certo? Uma queda muito grande, ao ponto que essa mielossupressão, ela desenvolve, ela passa aí, evolui pra uma forma mais maligna, que aí você tem, além de não ter células suficientes sendo liberadas no organismo pra poder suprir a falta que tá acontecendo no organismo, você tem liberação de células totalmente afuncionais, modificando células germinativas ali da hematopoese, determinando o quadro de leucemia, linfoma e até mielodisplasia. Logicamente que essa parte aqui, ela se torna muito mais rara até de acontecer, por quê? Porque a evolução da doença tem que ser contínua, né? E logicamente pra gente poder detectar isso, logicamente o animal ele tem que vir pra assistência num veterinário, certo? Então dificilmente qual que é o sinais clínicos que o animal vai estar fazendo aqui é mais, obviamente, apatia totalmente que o animal vai estar condenado praticamente, né? Então lógico, quanto maior tempo durar a infecção, o prognóstico ele se torna muito mais reservado, muito mais ruim. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a isso? O que que isso interfere com relação a viremia? A gente vai ver que essa questão do animal regressor, como tem relação aos sinais clínicos, isso daqui tem um fator, um impacto muito grande quando a gente tenta fazer o diagnóstico, seja ele clínico ou laboratorial também. A gente vai falar disso. Porque ao ponto que chega uma mielossupressão associada à mielossupressão ainda maior, como é que vai ter a carga, como é que vai estar o título de anticorpos nesse animal também? vai estar lá embaixo. Muitas vezes a carga viral acaba sendo tão alta que debela completamente a ação linfocitária que é onde você não tem uma produção de anticorpos maciça, ao ponto de nem ser detectado em teste sorológico, por exemplo. Então esse animal pode ser sorologia negativa, mas ele tem vírus ali, justamente porque o organismo não teve condições de produzir o nível de anticorpos, um título de anticorpos suficiente para ser detectado em teste. É o que a gente vê nesse quadro aqui, por exemplo. Então nota que só para a gente tentar um pouquinho com relação, fazer uma analogia com relação à patogenia que a gente acabou de falar, a questão da manutenção, seja ela para o diagnóstico direto ou indireto. Então notem aqui que você tem dois lados, duas situações. Um animal regressou, onde o animal permanece sadio, onde você tem um desenvolvimento menor da doença e o outro animal que tem uma imunoseficiência, ou seja, ele é imunodeficiente, onde você tem evolução até determinando a manutenção da vida do animal ou mesmo o animal indo a óbito. Então o que a gente vê aqui de situação? Dada a exposição, voltando a falar que o sistema imune é o divisor de águas, se é um animal que é imunocompetente, você tem a eliminação completa do vírus, mas lógico que esse animal entrou em contato com o vírus, consequentemente o sistema imune dele gerou a produção do que aqui? De anticorpos. Jogar, coletar sangue desse animal e fazer a sorologia, obviamente ele vai dar a sorologia positiva, ele é soropositivo, porém ele está infectado, o animal regressor? Não. Então a soropositividade não significa que ele está infectado, que ele é um transmissor do vírus, mas significa o que? Que ele já entrou em contato com o vírus. Tenha muito cuidado, gente, quando vocês participarem aí de estudo do soro epidemiológico, sempre lembrando que vocês estão detectando ali anticorpo, é sorologia, não significa que o agente etiológico está ali naquele momento. Eu digo isso que tem vários estudos que a gente acabou vendo, até para resumo que foi para o CEMEVET, e colocam muito como soropositividade como se fossem animais que apresentam o agente infeccioso. Significa o que? Que ele já entrou em contato com esse agente infeccioso. Só a questão de citar corretamente nos artigos e até para interpretar melhor também esses testes. Está certo? O animal regressor, então ele pode se tornar soropositivo, só que ele vai se tornar soropositivo para o resto da vida? Não, anticorpo não dura para sempre. Chega um ponto que se ele não tiver estímulo de novo com aquele tipo de antígeno do vírus, a tendência é que o tílio de anticorpo caia e ele se torne soro negativo mais para frente. Está certo? Comparando agora com o animal imunodeficiente, a evolução da doença ele vai ter, biologicamente ele vai gerar uma produção de anticorpos, como também ele está gerando produção de novos vírus. Ou seja, a doença está se evoluindo na forma normal. A tendência é o quê? Que mesmo com a produção de anticorpo, ele pode se tornar imunocompetente e debelar a infecção se tornando um animal regressor também. mas ele vai ainda ser soropositivo, porém não transmissor mais do vírus. Acontece se o problema de imunossupressão for tão grave nesse animal e evoluir causando uma apatia muito grande nesse animal, diminui também a questão desse animal, o apetite desse animal, esse animal não vai ficando mais anoréxico, toda essa questão, há uma evolução mais grave onde aumenta essa viremia e há uma tendência aí também muitas vezes de acontecer o que a gente chama da infecção latente. Esse animal muitas vezes ele pode ainda debelar a infecção, só que todo esse tempo que passou já deu tempo do vírus infectar uma quantidade de células muito grande e o que esse vírus deixa de legado para essa célula? Olha aqui, o que é isso daqui? Olha aqui, o material genético do vírus inserido no genoma da célula. Estão compreendendo isso, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte da patogenia? Tá? Permanecendo aqui esse genoma, o provírus inserido no genoma dessas células linfocitárias, leucocitárias, melhor dizendo, esse animal se enfrentar novamente uma imunossupressão, ele não tem capacidade de gerar novos vírus? De voltar aqui ou por estésimo de imunossupressão a um animal já infectado produzindo novos vírus aqui? Tem ou não tem? Tem condições. Tá? Então, animal latente, muitas vezes dependendo dessas células vão morrendo, dificilmente ele se torna um animal regressor. Mas isso daqui é muito raro de acontecer. Tá? A tendência é que se a imunossupressão ela permanecer, chega a esse ponto aqui, ó, onde o animal ele pode se tornar infectado, onde o diagnóstico direto ele vai dar positivo para o vírus, vai dar positivo para o vírus, por meio da PCR aqui também, como ELISA ou fluorescência direta, porém, na sorologia ele vai dar negativo. Por que que isso acontece? Pelo esgotamento de células linfocitárias, ao ponto de não exercer nem mais a função, nem produzir anticorpos, consequentemente, isso justamente em decorrência da ação direta do vírus. Então o vírus debela tanto a produção de linfócitos, tá? Tanto os circulantes como também que estão nos órgãos linfóides secundários, como também aqui medula óssea também está sendo esgotada. Ao ponto de não haver substituição, então não produz anticorpos, ele vai ser soro negativo, mas abrigando o vírus ainda. Certo? Diga. Não. O cálculo é que ela precisa de imagem. Que? Ah. Certo. E o vírus? E o vírus? Positivo. Ele daria soro positivo como também ele é animal infectado. Ele está apresentando vírus ali também. Certo? Então vocês estão vendo que, por exemplo, chega um animal já com uma infecção secundária, com uma patinha muito grande, ou seja, o perfil fisiológico do animal altamente debilitado, pode abrir suspeita para felve. Ah, vamos fazer uma sorologia, deu negativo, você vai descartar felve. Não, ele pode estar numa verimia persistente aqui. Ele pode já, inclusive, apresentar um quadro de linfopenia bastante generalizado, um quadro de linfoma, por exemplo. Tá? Evoluindo até no caso de uma leucemia. Tudo bem, gente? Daí, obviamente, que aí vai ter que fazer um esperado, né? Um esperado de medula, colocar em lâmina, ir na histopatologia e observar as células ali como é que estão. Tá? Manda lá para o professor Ricardo Luceno. Tudo bem? Então, professor, diga. O que é o professor do regressor do latente só com o PCR? Só, só. O latente, no caso, realmente ele vai manter o provírus. Então, muitas vezes, colhe-se o sangue, tira a parte branca do sangue, ali com os leucócitos e tudo mais, e faz PCR somente daquela parte branca. Então, se você observar ali a presença, se conseguir amplificar o genoma, a parte que é o provírus, a parte do provírus que está ali no genoma da célula, faz a PCR, você tem a identificação, é uma, logicamente, é uma sequência conhecida só do vírus, que não é comum, não é para estar nas células, você consegue identificar que é um animal reúne, que ele está indo em uma veremia, que seria uma infecção latente do vírus. Tá? Entende por isso. Mas, logicamente, num animal infectado você vai conseguir, né? Porque o vírus também, ele está dentro dessas células. Certo? Ele vai tentar identificar. Então, assim, pela PCR, você pode identificar tanto, né, como animal durante o curso normal de veremia, como também um animal, né, ou infecção latente. O que você diferencia é que se você pegar de um animal regressor e ele dá negativo, mas é soropositivo, daí sim você confirma que esse animal é regressor. Tá? Só na sorologia ele é positivo, mas ele não tem, se colhe, faz a PCR, monofluorescência, ele vai dar negativo. Tudo bem? Dúvidas, gente, com relação a essa parte da infecção aqui? Não? Aqui eu só mostrando pra vocês os sinais clínicos, né, com relação a que a gente já falou, mas só mostrando aí os quadros, né, então abre muita a porta pra infecção oportunista, pra infecção secundária. então entra aí, principalmente quadros de estomatite, né, gen de vit crônica, então causada por bactérias, né, que é um problema muito, obviamente é muito comum observar qualquer imunossupressão em gatos, o animal ele vai ter estomatite, tá? Lesões em pele, abscessos cutâneos, e aqui é o problema maior, tá? Doença respiratória crônica, então o animal ele vai ter uma dispneia, tá? É comum, em todo momento esse animal ele vai ter essa dificuldade respiratória, e aí corre o risco de você ter outras infecções até mais graves, né, muitas vezes um processo de toxoplasmose na sua forma clínica, né, já que o animal e os gatos são os reservatórios naturais aí pro toxoplasma gondi, então muitas vezes você tem a manifestação da doença, tá? E aumento do risco da peritonite infecciosa felina, que a gente vai ter assunto nosso também daqui, na próxima aula ou na outra, tá? Que também aumenta em decorrência de uma variedade, né, dos vários agentes etiológicos envolvidos na peritonite infecciosa felina, como vírus e também bactéria, então obviamente abre as portas para esses tipos de infecções secundárias aí também. Logicamente que isso daqui vai exigir do organismo um gasto muito maior de energia, principalmente por parte do sistema imune, então isso acaba debelando ainda mais o sistema imune, acaba causando o processo de imunossupressão ainda maior. E logicamente, se o animal não está dando conta de se manter, né, as defesas naturais do organismo frente à infecção pelo felve, como é que ele vai manter uma defesa frente a um oportunista? É aí que não mantém. Então muitas das vezes os animais vêm a óbitos vêm a óbito justamente pela infecção secundária, tá? Principalmente respiratório. Você pega aí um caso grave de pasteurelose mesmo, acaba acometendo basicamente aí os gatos aí. e pseudomonas está muito associado também, tá? Sinais clínicos diretos relacionados ao felve. Obviamente, são os quadros aí da neucopenia, tá? Está associado aqui, podendo evoluir nessa forma mais maligna, né, como uma leucemia ou até um linfosarcoma, tá? Que geralmente é 30% aí dos tumores associados ao felve são linfosarcomas. Tá? Também pode estar associado aí. O que que é importante a gente saber da questão da leucemia felina? Tá? Por mais que ela apresente um padrão, a patogenia, podendo evoluir de uma forma mais leve até uma forma mais grave, até mais maligna da doença, logicamente que isso tem muita relação, tá? Essa interação do vírus ao hospedeiro. Então a gente vai ver que muitos casos você tem patogenias, né, você tem, por exemplo, período de incubação muito mais culto, mesmo um animal imunocompetente, tá? Muitas vezes você tem maior predisposição racial também envolvido com a questão de macho, fêmea, também está associado, mas tudo está relacionado a essa adaptação do vírus a um gato, ao hospedeiro. Então muitas vezes um quadro clínico, seja ele, do mesmo criador, por exemplo, do mesmo proprietário do gato, ele já teve um animal com felve, o outro ele começa a apresentar, mas não significa que a evolução da doença vai ser a mesma, tá? Então a grande importância na questão do tratamento aqui da manutenção é a observação do animal e acompanhando caso a caso, tá? E não estabelecer um protocolo generalizado aí que dê para todos os tipos de casos, tá? Então cada caso é um novo caso, um novo tratamento conforme os sinais clínicos que vão apresentando. Que chega muitas vezes, que é o que eu falei para vocês aqui, eles podem somente manter um grau de imunossupressão, não evoluir por uma forma mais maligna ou mesmo de mielossupressão. Então logicamente o prognóstico se torna melhor, né? E até diminui o tempo da questão de tratamento de suporte. Logicamente se chega um animal já com grau maligno da doença dessa forma, com apresentação malilcemia e linfosarcoma, a tendência de regressão dessa doença é muito improvável. Então o prognóstico se torna muito mais reservado até ruim, tá? Com relação a isso. Então cada caso é um caso, tá bom? Aqui são algumas questões que também falando do caso de regressão, né? De viremia de animal latente, de infecção persistente, tá? Que são importantes aqui só para a gente ver essa questão da relação, tá? Então muitas das vezes o animal, né? Ele pode ter uma produção abortiva do vírus, que é justamente onde ele pode manter o DNA proviral no genoma da célula, mas o antígeno viral ele não é detectado, ou seja, esse animal ele pode participar por exemplo de uma imunofluorescência direta ou ELISA, ele pode ser negativo, mas ele tem provírus dentro da célula ali, tá? Mas isso não significa que esse animal vai produzir novos vírus, tem que dar condições para o vírus ser produzido. Então qual é a condição? Que em vez de uma abortiva ela pode se tornar uma infirrelação progressiva? Quando você tem produção de novos vírus, tá? Como se caso um animal imunossupressão, por exemplo, tá? Uma relação já regressiva é justamente quando você começa a ter um quadro infeccioso, onde a produção do vírus e a evolução da doença tende a o quê? A debelar a infecção. O status imunológico do animal, ele retorna ao ponto mais competente, ao ponto de diminuir a infecção, tá? Onde o antígeno viral não é mais detectado e a carga proviral ela é transitória e acaba sendo debelada inclusive com a morte natural dessas células ou mesmo sendo muito baixa. Onde qualquer vírus que ele produza o organismo tem condições de ir lá e destruir, tá? Não permitindo a infecção de novos vírus. O problema é aqui, né? Infecção latente que a gente está associando novamente aqui, ó. Infecção latente que pode evoluir para os sinais clínicos como também pode aumentar a viremia e a infecção progressiva, tá? Que aí você tem a manutenção do agente viral, né? Então o antígeno viral ele pode estar presente ali e a carga proviral ela é moderada ao ponto dela ser persistente então para um animal latente evoluir para uma forma de infecção progressiva ela é muito mais fácil muito mais provável do que esse animal latente involuir para uma forma regressiva da doença. Por quê? Você já tem uma carga proviral moderada então bastou um estímulo uma imunossupressão uma terapia errada o glicocorticoide por exemplo que pode ter associado a outra doença, né? Volta a produção de mais félvia aí, tá? mantendo progressiva Esse animal o quê? Estou vacinado Se ele foi imunizado mesmo dificilmente ele vai chegar Não, se ele foi vacinado quando estava no período de latência Ah, quando estava no período de latência digamos assim a vacinação realmente ela não tem função terapêutica se ele já está no período de latência ele já tem infecção já estabilizada Pode estimular Pode estimular Debelar a infecção por exemplo Não, não Quando você tem já uma infecção latente olha o que aconteceu em tudo aqui Você já teve uma viremia disseminada a viremia já foi continuada tá? E ele chegou a infecção latente aqui Então o nível do provírus a carga proviral no animal já é muito elevada ao ponto que muitas vezes mesmo com a indução do imunógeno vai estimular a resposta imune só que não ao ponto de eliminar esse provírus que está ali abrigando Porque infecção latente o que você tem na infecção latente? Você não tem produção de novos vírus você não tem nem produção apresentação de antígeno viral Então essas células não vão ser reconhecidas pelo sistema imune seja ela induzida pela vacina ou não Elas vão se ficar mantidas ali Então quando você tem e a vacina ela estimula uma resposta imunicelular mesmo assim quando começar o vírus o número de células apresentando o provírus ela é tão alta que mesmo a imunização mesmo apresentando células de memória ela vai ser insuficiente para brecar a infecção Então uma tendência muito grande mesmo assim de ela evoluir para a forma progressiva justamente por essa carga proviral muito mais elevada a partir desse momento Então o ideal seria obviamente no início até ter uma regressiva digamos aqui até uma viremia até sistêmica mas não continuada Nesse ponto aqui você já tem provavelmente opinião pessoal minha você já tem a possibilidade de você já ter uma regressão maior inclusive alguns relatos de casos até falam disso Muitas vezes o animal chega com uma leucopenia alta com relação a isso onde a suspeita é a leucemia felina de aplicar a vacina inclusive como uma forma terapêutica mas isso logicamente vai evoluir vai variar conforme o quadro de evolução da doença só que aqui Ivan na infecção latente dificilmente você debela infecção a carga proviral é muito grande já muito elevada certo bom aqui é só para associar aí com relação a patologia clínica que pode acontecer também algumas desordes hematológicas relacionadas à infecção pelo felv mas só são casos aqui onde pode ter uma anemia regenerativa anemia não regenerativa ou mesmo a normalidade quando você entra no processo aqui da forma mais maligna da doença então são achados que podem estar evoluindo que podem estar relacionados à infecção pelo felv tudo bem não vou entrar muito em detalhe aqui mais para infecção mais para a informação de vocês essa questão dos mecanismos que pode causar anemia regenerativa logicamente que aqui você não tem acometimento da órgão infóide primário você não tem acometimento de medula óssea a anemia regenerativamente é mais grave você já tem esgotamento de medula óssea dificilmente você vai tendo a reposição dessas células e a normalidade dos leucocitários é aí justamente quando você já tem a disfunção de medula óssea também o esgotamento mesmo da medula óssea onde você já tem alterações inclusive não só de eritróssea mas também já leucocitárias que está associada com a questão de plaquetas também tá com esse trombocitemia trombocitopenia imunomediada e também deposição de imunocomplexo tem toda a informação dessa trombocitopenia também ok mais cargo de informação alguma dúvida gente até aqui patogenia sinais clínicos não tá aqui é uma questão só da forma da soroconversão para anticorpo neutralizante até para a gente limitar qual seria a resposta imune mais eficiente para debelar uma infecção costumo dizer que justamente no quadro de leucemia obviamente para infecções de vírus muitas vezes pela questão do provírus e tudo aí está relacionado a resposta imunicelular ela tem que ser justamente mais estimulada para combater o vírus e debelar a infecção tá mas essa soroconversão ela tem uma importância muito grande justamente por promover a produção desses anticorpos neutralizantes contra as proteínas do vírus então logicamente a carga viral ela é maciça no animal você tem muitos vírus circulantes tá mas logicamente você tem que também ter uma forma de neutralizar esses vírus aí obviamente que está no espaço extracelular então obviamente a formação de anticorpos a resposta imunimoral ela tem a sua importância também tá então muitas vezes a presença de uma soroconversão onde você vai ter a formação de um anticorpo na formação de um título muito grande de anticorpo neutralizante determina sim a recuperação desses animais infectados então não é que deixou de estimular a resposta imunicelular estimula tá mas também tem que ter uma resposta imunimoral para justamente neutralizar esses vírus que estão no espaço extracelular tá bom em relação a isso e o nível de estímulo de anticorpo circulante ela é tão elevada tá que você tem aí a manutenção desse título de anticorpo depois da doença né depois da eliminação completa do vírus tanto é que você tem animal soropositivo mas não significa que o animal ele está infectado tá e com relação a resposta imunicelular né isso ainda é algo que está sendo bastante estudado com relação não só aos gama retrovírus mas em questão do papel dentro das infecções por retrovírus qual que é o tipo de resposta imunicelular a gente está falando do que de linfócito T né citotóxico só que linfócito T citotóxico é uma das células mais permissivas ao vírus então a resposta imunicelular ela se torna muitas vezes dependendo do grau de infecção do animal ineficiente por quê porque você tem uma quantidade de vírus muito grande você tem células apresentando provírus e vai chegar essa célula citotóxica ali justamente para promover a destruição dessa célula que está infectada porém ela mesma é uma célula permissiva esses vírus vão ser eliminados frente a isso o que? ela se torna uma célula alvo para esses vírus então muitas das vezes a resposta imunicelular ela é debelada bem antes do que a resposta imunimoral se a gente for lembrar a resposta imunicelular o que a gente tem aqui? você tem linfócitos T citotóxicos o que? eles estão circulantes então há uma probabilidade muito maior de contato com o vírus e consequentemente de ser debelado onde estão a resposta imunimoral? né? linfócito B que está parado lá em linfonodo baço principalmente então você tem uma proteção muito maior dessas células comparadas a isso então dá mais tempo de sobrevivência dessas células dá tempo dessas células se dividirem se entrar em processo de diferenciação lá em plasmócito e produzir um título de anticorpo nível de anticorpo né? altamente capaz de debelar a infecção então muitas das vezes você tem aí a manutenção estabilização primeiro por parte da resposta imunimoral pra depois a resposta imunicelular entrar em ação justamente debelar essas células infectadas tá? gente com isso tudo bem gente? alguma dúvida com relação a sinais clínicos da questão patogenia? não? tá? aqui só mostrando alguns sinais que podem estar associados obviamente aqui um dos principais achados eu falo que é achado porque muitas vezes faz o exame clínico geral vê que esse animal tá em dificuldade respiratória e obviamente vê lá o quadro de uma maior dificuldade respiratória cometimento e a gente vê local aqui onde era pra estar totalmente só com com o ar a gente vê toda essa radioopacidade aqui em uma né? radiografia aí tá? então o quadro o quadro respiratório ele é muito ele tá bem bastante associado com relação às infecções por febre justamente para promover imunossupressão a infecções secundárias tá? a questão né? normalmente os achados aí os de células afuncionais então você tem neutrófilos aí com uma quantidade né? mas com a diminuição muitas vezes de grânulos você tem plasmóstol aí é plasmóstol linfócitos em maior quantidade também muitas vezes menor quantidade perdão tá? então você tem uma alteração hematopoética obviamente aí que você vai achar na patologia clínica né? no leucograma no hemograma tá? tem essas alterações aqui então você põe de células afuncionais onde você já tem esse potencial aí de formar né? um quadro até de trombocitopenia alterações né? dessas células formações então você tem expressão muitas vezes de proteínas que promove o segregar né? a aglutinação dessas células então tudo isso são células afuncionais características já de uma alteração medular tá? o porto tá evoluindo aí tudo bem gente? bom citar o diagnóstico a gente já falou uma boa parte aí na questão antes eu mostrei pra vocês aquele quadro né? de um animal muitas vezes soropositivo mas não apresenta doença e tudo mais a leucemia felina ela já muda um pouquinho do patamar quando a gente fala do diagnóstico clínico presuntivo que é o que a gente vem falando falou das doenças em cães como também a gente falou da panleucopenia né? felina por quê? porque o que a gente vai ver aqui é o grau de imunossupressão né? muitas vezes ele vai apresentar sinais clínicos relacionados a infecções secundárias então muitas vezes a queixa que chega é porque o animal apresenta problema respiratório apresenta emagrecimento né? então ele já chega debilitado já com uma infecção secundária instalada no organismo então logicamente você vai chegar vai ter que defrontar com sinais inespecíficos né? uma dificuldade respiratória um quadro de diarreia por exemplo tudo relacionado à imunossupressão abrindo portas aí para uma infecção oportunista tá? então a imunossupressão muitas vezes pode estar associada com outras infecções que causam imunossupressão a próprio vírus da panleucopenia felina o vírus da imunodeficiência felina que é muito semelhante ao grau de imunossupressão então ele tem que entrar numa lista de diagnóstico diferencial tá? com relação a isso tá bom? o que aí é necessário você fazer um diagnóstico laboratorial que esse sim passa a ser o definitivo porque aí você consegue diferenciar seja por sorologia seja por imunofluorescência direta por PCR dependendo da situação você consegue identificar ou não aquele vírus tá? então é necessário aí você fazer o diagnóstico laboratorial em decorrência né? por qual motivo é necessário o diagnóstico laboratorial é mais importante o diagnóstico laboratorial pela inespecificidade dos sinais clínicos e também pela questão da imunossupressão ser causada por outros agentes infecciosos né? como o vírus da leucemia felina toxoplasmose também tá? alguma outra neoplasia que o animal pode apresentar que pode estar relacionada aí com uma mielopatia tá? então é importante aqui o diagnóstico definitivo bem mais comparado com o que a gente falou da paleocopenia felina da onde já somente você via uma paleocopenia progressiva intensa né? só que logicamente tem os sinais relacionados aí também mas aqui o diagnóstico laboratorial ele seria muito mais importante diga diagnóstico laboratorial definitivo o diagnóstico laboratorial é a única forma mesmo de você diferenciar não não dificilmente o que o que que vai diferenciar o que que vai lógico tem que colocar são situações dependendo do do estado que o animal chega até você obviamente você vai ter condições melhores ou mais difíceis de você diferenciar se você pega o animal já em final de infecção onde ele pode apresentar por exemplo o quadro de felve que é muito raro de acontecer de chegar com o problema já de mielosupressão esgotamento medular muitas vezes o quadro até de leucemia instalado ali logicamente que a leucemia não é algo que se vê sinal clínico relacionado com a paleocopenia felina mas assim clinicamente o animal ele vai estar apresentando queda de uma apatia regionalizada uma dificuldade para ter uma frente a outra infecção oportunista então entra tudo no mesmo grau de doença que é o quadro de imunossupressão felina que pode ser causada por paleocopenia FIV felve isso falando de vírus ainda com relação a isso então a imunossupressão pode ser associada a fatores externos também não infecciosos mas clinicamente é muito difícil você tem e os próprios diagnósticos que tem laboratoriais você tem o snap test ele já traz também você tem diagnóstico tanto para paleocopenia felina para leucemia felina e imunodeficiência viral felina então no mesmo teste também é um ensaio lá imunoenzimático mas você coloca você pega e vê se você tem só que só vê se é soropositivo então isso já acaba já identificando isso já facilita bastante então é muito comum na clínica utilizar esse teste porque você já tem os três principais doenças imunossupressoras infecciosas em gatos num único teste então você acaba facilitando mais mas você não tem dificilmente você fazer o diferencial você trata aqui você identifica aqui só que clinicamente para você digamos assim estabelecer um tratamento você precisa de um diagnóstico definitivo? a progressão diferencia logicamente de cada agente etiológico aqui que a gente está vendo de cada doença porém o tratamento ele passa a ser conservador ele passa a ser um tratamento de suporte independente do agente infeccioso então você vai fazer um tratamento conforme o sinal clínico também que o animal está apresentando ali conservativo então muitas vezes o diagnóstico laboratorial ele nem é muitas vezes necessário porque se você visualiza que há um comprometimento o animal tem uma leucopenia severa ele tem um quadro de imunossupressão estarado dependendo da evolução você vai fazer o que? faz coleta faz hemograma leucograma de forma sequente para acompanhar o grau de leucopenia que esse animal apresenta e vai mantendo terapia suporte enquanto o grau de leucopenia não melhora é isso que você vai fazer além associado ao tratamento com antibiótico toda essa questão também então por isso que acaba muitas vezes o diagnóstico laboratorial nem sendo tão necessário para isso o que a gente tem em diagnóstico laboratorial mais vezes nós temos no fluorescência direta por esfregaço sanguíneo no caso você pega o sangue você coloca ali faz em ação por anticorpo marcado vem monofluorescência ali consegue identificar esses anticorpos ligados aos antígenos ali apresentados nas paredes na membrana plasmática da célula quem está falando de linfócito aqui Elisa pode ser mas os principais são esses kits comerciais aqui os snap tests que são hoje está muito mais acessível comparado ao que vê de 5 anos atrás até apesar que ainda hoje eles já são testes mais são caros ainda se eu não me engano acho que esse é 12 reais cada 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 snap desse cada kit desse que você vai colocar coloca lá o sangue do animal tem lá não sei quantos ml que você coloca ali aperta isso daqui como se fosse um gatilho você aperta e logicamente vai ter um papel filtro que daí vai promover a migração de todo esse fluido até entrar em contato com o local que está que apresenta ali anticorpos marcados ou anti-anticorpo marcado contra cada tipo de vírus então você vai ver se você estiver no sangue obviamente vai migrar e vai determinar essas colorações aqui então ali você vê por exemplo se tem essa marca aqui para felve para five aqui é um controle positivo e um controle negativo mas você tem kits comerciais que variam se tem five para paleocopenia mas principalmente five e felve que são as principais doenças cometidas em gatos então identifica ali você consegue visualizar tem um pontinho de marcação ali significa que você está tem o animal ele é soropositivo tá em relação a isso é muito mais comum hoje né eu tenho mais acesso a esse tipo de diagnóstico aí também a PCR diretamente da saliva é um fator que pode ser feito a RT-PCR perdão diretamente da saliva que ali você tem vírus né é um vírus RNA geralmente você precisa fazer a transcriptase reversa depois fazer a PCR ou a PCR de células leucocitárias tá então você tira o sangue você pega a parte branca do sangue normalmente os leucócitos e faz ali toda a extração para os leucócitos se encontrar para a identificação do provírus aqui tá logicamente se identificou o provírus no sangue nessas células ali não tem dúvida que o animal já foi infectado e esse animal pode estar em um estado de latência tá também ou identificou o animal né o vírus diretamente na saliva significa que o animal ele está transmitido então ele está no processo de viremia ele está em progressão normal da doença tá essa seria a principal seria a forma mais que a PCR e a TPCR ela não deixa dúvidas na questão do animal em que estado que esse animal está se a infecção latente esse animal que está em uma viremia persistente tá bom bom alguém tem alguma dúvida gente desculpa falando na questão do diagnóstico não lembre bem tenta fazer associação com relação àquele quadro que eu mostrei para vocês logo depois na patogenia tá o animal regressor do animal que está em viremia persistente infecção latente é importante bom a controle profilaxia a gente vai ver que como a questão da transmissão ela tem uma uma semelhança muito grande também com a FIV né o controle profilaxia da doença ela realmente ela vai também abranger não só a felve mas também a FIV então logicamente que você identificar se o animal ele é soropositivo ou se ele dependendo do estado se ele é um animal com infecção latente ou se ele é um animal com viremia persistente isso já te dá ideia também de aplicar medidas de prevenção ao ponto seja isolar esse animal por esse animal não transmitir mais não transmitir o vírus aos animais susceptíveis aos animais sadios né então fazer lógico que isso daqui acaba sendo uma medida né meio utópica né principalmente na situação não só do Brasil mas principalmente em locais que tem que abrigam animais de rua então você pega as associações de abrigo de animais as associações de proteção animal muitas vezes pega esses animais de rua e obviamente o grande problema é financiar né a manutenção já é difícil desses animais desses abrigos imagina você promover é fazer com que esses animais tenham que ter o diagnóstico mesmo sorológico antes desses animais entrarem ali na propriedade pra saber se eles são infectados ou não né muito difícil pra mim é uma coisa utópica frente à realidade desses abrigos de animais né mal tem dinheiro pra sobreviver e dirá fazer esse tipo de controle né mas logicamente você fazendo o diagnóstico estabelecendo conseguir detectar que é felve isso vai te limitar né vai limitar vai te limitar não vai limitar a transmissão do vírus vai limitar o acesso desse animal aos animais susceptíveis e por aí em diante né então animal que é positivo isola logicamente não vai manter ele em contato né o que já foi infectado acaba se isolando tentar limitar o acesso de gatos domésticos às ruas sei que é difícil mas é logicamente uma das principais formas aí de contrair a doença é em contato com animais errantes tá então lógico que gato é um ser totalmente diferente com relação a cães onde você tem como limitar né mas gato é um instinto dependendo da característica ou forma de criação é muito difícil você limitar o acesso desse animal à rua tá a vacinação né e aí a gente entra em questão sempre a gente fala pô professor mas é um retrovírus e tem vacinação né tem vacina disponível comercialmente tá e é uma das principais formas aí de de prevenção já que a gente tá falando também ele não é um lentivírus então a variabilidade genética é bem menor a manutenção do provírus ela é bem mais restrita comparado a questão das lentiviroses tá que a gente vai falar da Filve por exemplo é uma doença que hoje não se tem qualquer vacina né que chegou perto de ter uma eficácia muito grande né porque se chegasse muito perto de ter uma eficácia obviamente a gente já teria uma vacina também pro HIV né então já que são muitas tem uma característica tem uma semelhança muito grande com relação à imunodeficiência né humana também então a vacinação graças a o que uma né uma conservação dessas proteínas de superfície desses vírus então isso favorece você ter aí também a questão do estabelecimento de um antígeno consequentemente a imunização dos animais tá e a vacinação ela passa a ser a principal forma de prevenção da doença por quê porque ela tem uma eficácia muito grande onde já foi descrito que a eficácia da doença diminuiu em torno até de 70% o aparecimento de novos casos né numa população então isso é um avanço muito grande principalmente se tratando de um vírus que é um retrovírus tá então tem disponível comercialmente né foi a primeira vacina para retrovírus em mamíferos então obviamente que isso daqui abriu portas para outros estudos para outros retrovírus né mas infelizmente a maior parte dos retrovírus que causam doença até um pouco mais importante são lentivírus que tem uma alta variabilidade genética que a gente vê aí conforme tanto na AIDS como também na FIV anemia infecciosa equina né o próprio vírus da artrite cefalite caprina maia de visna que são ainda né enfermidades que acredito tem toda uma pesquisa por trás mas ainda não tem vacina disponível comercialmente tá ao contrário da leucemia felina que tem então obviamente aqui é uma das principais ferramentas aí para diminuição da incidência e obviamente controle também da doença num plantel tá veja aí o protocolo geralmente daqui com base no fabricante né não estou fazendo propaganda da Fordoge aqui mas foi o único que eu coloquei só para ilustrar aqui é a primeira dose né de seis a oito semanas e depois de três semanas ou quatro semanas você vai aplicando as outras doses aí uma terceira dose fazendo um reforço anual tá deixa o protocolo padrão aí para as infecções de paleocopenia também seguir esse mesmo esse mesmo protocolo tudo bem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto